Galera, hoje a Mansão Maromba, ela tá num nível que às vezes até eu falo, mano, é sério que a gente tá nesse nível? Então hoje a Mansão Maromba tem muitas pessoas vivendo dela. São dez editores, são... Meu primo Zago, que veio de Minas, que fica a parte da administração. O Crazy, Isabela, que administra as meninas, uma pessoa responsável pelo marketing, dez são quatro, dez editores, quatorze, quatorze. Tem um segurança, que fica na rua à noite, três policial, tá vindo mais um pra ficar realmente 24 horas. E eu senti a necessidade de ter uma pessoa pra tomar conta à noite daqui, sabe? É tipo assim, eu mandar uma pessoa... E aí, pai, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tal pessoa tá produzindo, tá, não tá, bora dormir, vamos dormir mais cedo. Porta tá fechada, porta tá aberta, tá tendo isso, tá tendo aquilo, ó, olha, chegou tal pessoa, recepciona ela. Não chegou, anota quem tá saindo, anota quem não tá. Porque a Mansão Maromba é tipo um... é a casa da sua tia. Então, vou fazer a visita pra casa da tia, vou passar um mês lá. Quando eu ia passar o aniversário, as férias na casa da minha tia, tinha regras, mano. Muitas vezes eu não gostava, mas eu tava lá, tinha praia, tinha pipa, tinha liberdade de dia. Mas a noite era restrita, eu não saía. Não podia sair da praia e pisar na sala dela com o pé sujo, ela ficava pistola. E hoje a Mansão Maromba tem algumas regras, muitas regras, né, não sair à noite, não sair pela rua, sair avisar, né, a gente não é permitido ficar saindo, sabe? Então, às vezes, tem umas pessoas que dão uma escondida aí, pai. Então a missão é ter uma... como é que eu posso dizer? À noite, o que você presenciou aí, pai? Fala pra galera quem é você, quanto tempo você tá aí nos bastidores da mansão, atleta não é, o que você faz na vida? Eu sou atleta, meu nome é Alexandre, já faz uns 5 meses que eu fazia conteúdo pro canal da ABTV, né, convite do Médio e essa oportunidade que você me deu aqui. Então, mano, só tenho a agradecer a você por essa oportunidade e mais uma oportunidade que você me deu nessa questão de estar trabalhando com você, né. E ontem, como eu te falei, né, mano, eu vi, né, eu fiz o curso de segurança e lá todos os policiais passam imagens de empresas sendo assaltadas e de pessoas sendo assaltadas na rua com esse intuito. Pessoas chegando em casa e o cara abordava de moto e ontem eu vi isso, como eu te falei, eu vi pessoas entrando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e 4 horas da manhã. Então eu acho que isso... Pedindo pizza aí. Pedindo pizza, deixa o portão aberto, então eu acho que isso você devia fazer uma reunião com a galera. Vai fazer, ser feito. Vamos fazer. Por quê? Não é porque você mora na quebrada, você deve confiar, porque pode vir pessoas de outro lugar. É isso. Né, como você mesmo já presenciou várias coisas aqui, como eu fiquei sabendo, de pessoas, carros, passando aqui. Uma vez um pessoal parou aí, teve que chamar a polícia. Então, mano, tem que prever tudo, tudo. Tudo a questão tem que ser prevista. Na área da segurança você tem que se prever em qualquer área, em qualquer momento. Então você tem essa função, pai. E o shape, vai competir aí com a gente? Eu vou te dar um... Eu te trouxe pra cá também pra te dar uma ajuda aí nesse shape, pai. Não sei se meu primo falou que vai ter um frango ali, um valor pra vocês gastarem, uma coisinha. É, falou assim. Um suplemento. Falou sobre essa questão. E eu tô pensando em competir em setembro. Em setembro. Será que vai dar pra... A academia tá liberada? Suplemento que tiver lá em Silêncio também? Não, dá sim, Toque. Dá sim, dá sim. Marmita. Porque, tipo assim, eu já tenho um coach e ele fala, o shape tá aqui. Se você fizer uma preparação com o coach... Mostra aí, pessoal. Ao vivo aí. Então, galera. Manso Maromba tá num nível muito legal, mano. Então, pra manter e crescer mais o nível, vamos botar regras. Não tinha muitas regras antigamente. E vamos priorizar essas regras da pandemia. Porque quando o pai chegou sem a pandemia, as mulherada vai querer ir pra balada. E aí, se a gente criar uma regra já na pandemia e não sai, ou sai. Se eu sair, se eu levar, já... Então, já tá... Tem baladinha sendo liberada já em São Paulo. Então, se a gente não tiver o controle de, ó... Ou sai com o Toguro ou não sai. N motivos. N, mano. Uma aqui que é uma casa de conteúdo. A gente tem que ficar aqui. Outra. Outra. Segurança. Ficar saindo e entrando 2 horas da manhã. Teve caso de morador chegando bêbado. Aqui moradora chegando bêbada. Chegando alterada. Acordando os outros 5 horas da manhã. Então, tem uma regra. 2 horas da manhã, todo mundo stand-by. Quem tá dormindo, dormiu. Quem não tá produzindo, estudando, editando um vídeo. 10 horas, todo mundo acordado. É uma regra que não sei se tá sendo cumprida. E a tua missão, pai, é 2 horas, já marcha. Ah, não tá... Porque, galera, tem das... 10 horas da manhã, as 2 horas da manhã pra produzir. Vai deixar pra produzir 3 horas da manhã, fazendo barulho? Fazendo... Então, chega... 10 horas, não consegue acordar. Mas tem shape aí, pai. Tá aqui, ó. Carcacinha. Em 5 meses, você tá treinando aqui na mansão? Tem 5 meses que eu tô aqui. Só treino aqui? Só treino aqui, mano. Quando eu vinha sempre fazer conteúdo, né? O médio me chamava. O raça me chamava. Sempre treinava com o Will. E nesses 5 meses, você tava sem trampo? Não, eu tava recebendo seguro, né? Quando você me deu a proposta pra vir morar aqui, eu tava recebendo seguro. Entendeu? O seguro acabou. Então, por isso que eu falei pra você. Ah, então eu vou procurar um trampo. Aí você já deu a letra. Trabalha com nós. É isso. Quem não dá trabalho pra gente, galera, tem portas abertas. Então, você vê moradores que irão entrar e sair, porque às vezes não fofoca da gente, não vai na internet falar mal. O que mais você vê é isso, né, pai? O que eu mais vejo, não. As pessoas entram e acabam falando sendo ingratas, né, mano? Porque a oportunidade que você me deu aqui, você acha que eu vou falar, mano? Acontece. É igual a casa da minha tia. Eu vou falar a casa da minha tia mesmo. Lá era ruim, não podia sair depois das 10. Era praia grande na época. Minha tia não deixava eu sair com... De taco, com o carro, bababá. À tarde, à noite. Mas tinha praia, tinha pipa. Então, eu lembro sempre de falar da minha infância, que é uma infância da hora. E eu passei muitas vezes as minhas férias lá. Meu final de ano lá. Praia grande. Foi, mano, me motivava. Como é que nós chamavam? De vendia coisa hippie, mano. As feirinhas, mano. Você é louco. E os carros passando e me motivou. Então, pra que eu vou falar da casa da minha tia ruim, sendo que eu passei uma infância legal? É o que acontece aqui. Aqui tem diversas regras chatas. Horário. Não postar aquilo, não postar isso, não fazer isso, não fizer aquilo. Horário pra treinar. Depois das 5 eu deixo pra meus convidados. Então, a galera tem várias regrinhas tranquilas. Que às vezes a galera sai reclamando. Pô, é isso, aquilo. Mas a gente dá uma toda estrutura. A academia. A gente tá construindo uma estrutura pra dar almoço e janta. Que porra. A gente não tem essa estrutura ainda. Então, vira e mexe eu compro um frango pra cá. Pra lá. Mas, galera, tem meninas aqui na mansão fazendo uma verba com close friends. Uma verba grande, alta. Então, vamos seguir as regrinhas. 10 horas acordado. 2 horas dormindo. E organização. Cobrar a organização dessa rapaziada aí. Luz acesa de madrugada. Luz acesa de escuro. Então é isso, pai. Tá pronto? Sem dúvida. Sem massagem, papai. Nasci pronto, pai. Pode ser qualquer um, sem massagem. Toda liberdade? Toda liberdade. Beleza. Posso contar com você? Com certeza. Então é isso, rapaziada. Por que o pessoal te chama de baraca, pai? Porque quando eu... Eu sempre... Eu vim aqui com o cabelo cortado, né? Sempre vinha careca mesmo. Com a cabeça sempre cortada. Aí o pessoal coloca a mão. Vou cortar com baixo. É. Pode chamar de baraca, pai. Pode chamar, sem problema nenhum. Isso, rapaziada. Vou deixar o Instagram do baraca aí. Acompanha. Qualquer novidade, pai, ó. Vou deixar meu óculos. Essa bolsa é sua, pai? Sim, sim. Tô deixando aí. Tamo junto. É nóis. E aí... Eu vou deixar meu óculos. Tô deixando aí. Tô deixando aí. Tô deixando aí. Tô deixando aí. Obrigado.